Oi pessoal, outra vez por aqui, toda a última terça-feira do mês é dia, dia de história na janela. Vamos lá pessoal, vamos chamar, vamos chamar a criançada toda, isso, para chegarem, chegarem aqui bem pertinho da janela. Venham, venham crianças, vocês, vocês, vem, vem, dona Eugênia, vem, traz, traz o seu banquinho, senta aqui, dona Terezinha também, pode chegar, hoje trouxe o tapete, traz o tapete também, senta aqui, o senhor também pode chegar, isso, venham, pode, pode trazer a criança, venham. E essa criançada aí do outro lado, atravessa, atravessa essa rua aí, atravessa, é pequenininha, venham, venham para cá, sentem aqui. Isso, quanta gente, que legal. Eu, eu sou a Lenisa, contadora de histórias, atuo na associação Amigos das Histórias, na associação Viva e Deixe Viver, e aqui, no Brinque e Ação. A história de hoje é uma história do nosso folclore. A onça, o coelho e o veado. Vamos lá? Vamos lá saber o que foi que aconteceu na nossa história. Um dia, a onça estava doidinha de fome, mas era muita fome mesmo. Então, saiu para caçar. Procurou, procurou, andou pela mata e procurou. De repente, viu um coelho, dormindo de barriga para cima, todo descuidado, embaixo de um árvore. A onça pensou, está no papo. Pensou e preparou o bote. Já estava quase saltando sobre o coelho, quando percebeu que perto dali, pastava um veado grande e gordo. Então, pensou de novo, ora, vou é pegar um veado, muito melhor, muito melhor que esse coelhinho magricela. E deu, e deu um bote no veado. Mas, a onça errou o bote. Na hora H, o veado deu um salto e correu. Ela, ela ainda saiu atrás dele, mas nada conseguiu. O veado era esperto e tinha, tinha pernas muito fortes. Saiu, saiu em disparada pela floresta e escapou. Escapou da onça. Coelho, lembram, lembram do coelho? Com toda, com toda aquela confusão, o coelho acordou. Acordou e escondeu-se. A onça, de língua de fora e com muito mais fome, resolveu que o melhor mesmo era voltar e comer o coelho. Mas, onde? Onde estava ele? Ela olhou de um lado, de outro e nada. Tinha sumido. Rocha, de raiva, ela já estava indo embora, quando o coelho, vendo tudo, gritou. Bem feito, bem feito. Quem foi ao ar, perdeu o lugar. Fazia careta e mostrava a língua. A coruja, que andava por ali e era muito letrada, assistira tudo aquilo. E resmungou. Aprenda, aprenda, dona onça, melhor um passarinho na mão do que dois. E depois, voando, bufando, bufando mesmo, a onça teve que procurar outra comida. E ao longe, já ia bem longe e ainda escutava as rezadas do coelho. Essa história, um contador de histórias contou para outro contador de histórias. Que contou para outro contador de histórias. Que contou para mim. Que também sou contadora de histórias. E aqui estou contando para vocês. Mas também encontrei essa história neste livro. Histórias da onça e do macaco. Folclore brasileiro. As histórias que aqui estão foram recontadas por Vera Duval. E as ilustrações são de Geraldo Valério. E o livro foi publicado pela editora Martins Fontes. Crianças, pessoal, todos vocês, todos vão lá no livro. Aqui vocês vão encontrar outras histórias lindas do nosso folclore.